Simão passar, um parlamentário, em muita vista o seu nome, o parlamentário Miguel Manzur, a raia da bom, ela vai na um meio de comunicação, através de uma entrevista, ela ensinou que durante o processo de screening para a minha por vir a ministra, é tempo e não é formator, qual está a minha ministra-presidente, a encontrar a coisa indígena que ela tapa para a minha, para a minha por vir a ministra, e a água usa informações contra a mim para controlar a mim. A minha por vir é o tipo de vega aqui com a coalição de oposição da Binta-Riba e tem sua trajetória. E não tem muita falta de respeito para todo tipo de instituto, por exemplo, na sua carta, que ela manda o último para os Estados-secretários, e está visto com o instituto governador, está um político e não está ali na defesa de um cidadão, de um arubiano. E só que está tipo de vega não peligrosa, com a oposição da Binta-Riba desde 2014, agora vem a velga de Humber, está netamente contra o governador, e tem falta de respeito. E a água é na tur de um bloco, está ali visto com o Bucrotem 2023, um Bucrotem ilegal, e uma vez mais está falta de respeito no instituto governador, porque o governador também me trabalha firma, e o Bucrotem aqui, uma vez que eu vou aprobar. Mas o senhor Miguel Manzur vai assinaleu de insultar a Ame com a encosta do doce contra a Ame, e a água vai aclarar o ponto aqui, e eu vou pedir ao senhor presidente que o resultado do meu screening também é disponível, mirando com o senhor parlamentar Miguel Manzur, que está bem e roubando aqui, para o uso de oportunidade aqui para o Binguac, e o resultado do meu screening, me está colocando em uma opção, para o uso de oportunidade aqui, e também se é por bem diante, e o uso de seus dois minutos de personalidade, para aclarar, mirando com o meu nome para diante, para o uso de oportunidade, e me está querendo, mirando com o seu ego, que está sendo grande, eu não sei se é bem e pede uma desculpa, mas me está querendo estar em seu lugar, mirando com o meu filho de família também, e vou te insultar não somente a Ame. Agora eu decidi de atender a política, a Ame é atender a política, minha família tem o cara de consequência junto com mim, mas eu quero que for de um parlamentário, de maneira que é mais vista, um verbo de função, que vou prosseguir a acertar, ter uma mentira assim na comunidade, que criei uma percepção, que a nossa renda não é íntegro, e isso aqui tem seu limite. Eu pensei que a Ame é bem diante, mirando que está na sala do parlamento, o resultado do meu screening, está dentro do parlamento, dentro do que eu vou aqui um caminho, o resultado do screening está em um lugar, e o uso de oportunidade, para bem o que é isso aqui, e por o uso também, de seus dois minutos de personalidade. Se o senhor presidente está desejado, nós podemos acertar em cinco minutos, para bem ainda, o uso de sua oportunidade, e o uso também de dois minutos, para o uso de seu personalidade, para que ele tenha acertado, o que está trazendo de lá.